Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 81ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 15 horas e 35 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Tchau. . 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 Senhoras e senhores. Senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota, senhoras e senhores telespectadores, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, nós estamos hoje comemorando o Dia da Árvore. Há três dias, hoje é dia 20, de chegarmos ao início da primavera, 23 de setembro. E apesar de eu particularmente ser um apaixonado pelas árvores, em especial das nossas espécies, eu não tenho nada a comemorar, senhora Presidente, porque a devastação na região amazônica é insensata e incessante. Todas as matérias jornalísticas que a gente tem contato mostram que é devastador a política de desmatamento e destruição ambiental. E, senhora Presidente, nós deveríamos preservar esse patrimônio mais que qualquer outro país, porque isso, de fato, poderia ser o legado do Brasil para o equilíbrio do clima mundialmente. Mas as políticas governamentais não conseguem enxergar o momento crítico que nós vivemos ambientalmente e continuam com as suas políticas miúpes sem enfrentar o problema. Quando, e isso é passível de ocorrer, em, quiçá, uma década, a região amazônica tiver 25% das suas áreas florestadas devastadas, o processo fica irreversível e aquela região pode virar uma savana e um desequilíbrio ambiental de gravíssimas consequências, dos quais a gente já sente os sintomas na presente data. Senhora Presidente, aqui, no nosso Estado do Rio de Janeiro, temos aí diversas árvores frondosas com troncos majestosos e levaram 600, 800 anos para atingir tal magnitude, como é o caso do Jequitibá. E, no entanto, para derrubar ou tacar fogo, a destruição é muito rápida. Assinalei, senhora Presidente, a questão do Dia da Árvore, porque, em plena campanha eleitoral, a maioria dos candidatos majoritários sempre dizem que não tem saída para o país sem educação. E isso fica somente no discurso. Preguei três matérias, senhora Presidente, seguidas, de sábado, 17 de setembro, domingo, 18 de setembro, e segunda-feira, ontem, 19 de setembro. Comecemos pela manchete de sábado, 17 de setembro, Jornal Globo, página 12. Tudo sobre educação e a queda total que está havendo, principalmente depois da pandemia, do ensino público no nosso país, em especial no nosso estado. Diz a manchete, recuo no fundamental, proporção de crianças sem saber ler no segundo ano, dobra após a pandemia. Em 2019, o país tinha 15,5% das crianças do segundo ano sem conseguir saber ler. Em 2019. Em 2021, o índice saltou para 33,8%, mais do que dobrou. senhora imaginar que, no segundo ano, a criança que deveria estar alfabetizada, praticamente 34 em cada 100 não atingiram esse objetivo. E, evidentemente, vai comprometer, seguidamente, todas as outras séries vindouras. Aí, senhora presidente, vou para o Globo de Domingo, dia 18, página 19. Matéria sobre a questão da merenda escolar. Fundamental nesse momento de crise econômica e financeira, de miséria e fome, para que as nossas crianças possam ter um razoável desempenho na escola e não fiquem desnutridas. Diz aqui a matéria. Suco em pó. Suco em pó. Ovo dividido. Ovo dividido. E carimbo para não repetir. Carimbo para ninguém repetir. A merenda encolheu. Diz a matéria que os alunos fazem a fila para a refeição em escola estadual no Rio. E em muitas cidades brasileiras também. E a merenda oferecida já não é suficiente para matar a fome das crianças. Um, a qualidade do ensino. Outra, a queda da quantidade e da qualidade da merenda escolar. E esses números que eu vou ler aqui, senhora presidente, são incontestáveis. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, que a senhora conhece, o PNAE, ele destina entre R$ 0,32 a R$ 2,00 por aluno por dia, a depender da categoria de ensino. Esses valores são de cinco anos atrás, senhora presidente. E somente da pandemia para cá, a inflação corroeu esse valor em 43%. Então, posso imaginar que o 0,32 centavos hoje é praticamente R$ 0,10. O que se compra com R$ 0,10, senhora presidente? Absolutamente nada. E no valor maior por aluno por dia, R$ 2,00. Depreciando esse valor, isso que representaria no máximo R$ 1,00. O que compra de merenda, R$ 1,00 por dia, senhora presidente. Então, falamos aqui da qualidade do ensino, da questão básica, nutricional. Aí vou para a segunda-feira, ontem, 19h do ONVE. Ainda o Jornal Globo, página 12, manchete, saída forçada, sem apoios, sem apoio, crianças com deficiências perdem conteúdo, têm horário cortado e, mais triste, deixam a escola. senhora presidente, o que adianta dizer que temos que investir, temos que cuidar e que o país não se desenvolve sem educação, quando no mundo real o que vemos é a escola pública estar sofrendo, por parte dos governos, uma perda de qualidade violentíssima pela falta de repasses e pela falta de gestão competente. Temos o exemplo aqui no Estado do Rio de Janeiro, e não é a exclusividade da educação, a troca permanente de secretários. como ser secretário de educação, senhora presidente, pudesse ser algo que eu olhe para alguém e diga assim, você vai ser o secretário de educação, não precisasse habilitação, não precisasse conhecimento, não precisasse dedicação, não precisasse fundamentalmente também compromisso com educação pública. Então, quis vir a público hoje, no início de mais uma semana parlamentar, para testemunhar que o parlamento fluminense tem que ser cada vez mais rigoroso em fiscalizar os recursos da área de educação. E não é só, senhora presidente, o executivo alegar, mas eu gastei 25% dos impostos em educação. Gastou, mas gastou como? Com que relação benefício-custo? Com que retorno ao corpo docente e ao corpo discente? Essas que são as questões essenciais essenciais. Se aproxima o mês de outubro, mês final, para que haja o pleito e, consistentemente, volto a afirmar, no estado de bem-estar social, as políticas públicas mais relevantes são educação, saúde, assistência social, previdência e segurança e segurança pública. Mas, de todas elas, se o país não tem consistência de apostar em educação, ciência e tecnologia, merenda em qualidade e em quantidade, educação de qualidade, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Muito obrigado, senhora presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos dessa sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.